E tá assim família, ó Ó o tom Se liga Ó o tamanho 12,40 12,36 A outra tá aqui deitada 12,36 Pô 1,15 É o tamanho das portas Vamos ver como é que vai ficar lá Então vai acompanhando o vídeo que vocês vão pegar E aí família, continuando o vídeo aqui, ó Olha as madeiras tudo aqui, ó Madeira, tá vendo Ó o buraco ali, ó Se liga as madeiras tudo aí A gente vai dar início aí A montagem da porta Espero que vocês Ponha bastante like aí Visualização, comentário E deixa aí o que vocês acharam aí Vão achar da porta como é que vai ficar E lá depois eu vou mostrar a vocês o acabamento do banheiro Acabamento ali do guarda-roupa Que não vai ser esse aqui não, tá? A gente vai fazer A peça lá atrás todinha Planejado E nessa parte aqui que vai ficar a porta Então Se liga aí sem enrolação E vamos Por serviço Beleza Vamos lá Vezes quando eu esqueço, ó Mas a armação tá pronta, tá? Olha o tamanho do bagulho Quadrado Aqui nós temos a parte do trilho Tá aqui embaixo Não vou botar diretamente no cimento Vou botar aqui pra ter um saltozinho Que legal Tá? Ali já tá a base superior Tá lá em cima E aqui tá a mesma coisa Aqui a gente põe esse acabamento aqui Vai ficar mais legal Mas tá ali, ó Agora eu vou Colocar ela aqui no lugar E vou tirar uma foto pra vocês verem Vão acompanhando Vai tá passo a passo Mostrando não Por causa que Tem que ter paciência Tem que dar uns cortes Fazer uns ajustes Mas tamo aí Daqui a pouco fica pronto Vamos lá Vamos lá Fazer uns ajustes Vou botar aqui Vão anak E ou depois Vão 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 E aí, seus loucos da cabeça, só nós. Finalizando aí o nosso, nossa porta do nosso closet, né? Cara, ficou do jeito que eu imaginava, ficou bem melhor. Ficou só um vãozinho ali em cima, uma coisa assim, pra encher o saco já mais de boa. Deu um acabamento, antes de mostrar pra vocês aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like e acompanha a gente. Vai ter a parte do closet, né? Da parte de dentro, tudinho. Se vocês quiserem ver como é que vai ficar, tem que acompanhar a gente. Tem que estar sempre ligado aí nos vídeos que a gente publica aí, que a gente tá sempre publicando alguma coisa aí no Stories também. Então, ó, se liga, vê lá. Ficou bem legal. Lá é o nosso closet, a portona. Colocamos ali, desse lado, as duas puxadoras, mas um é fake e o outro, a porta vai abrir, entendeu? Aí, ó, pra vocês verem. Vou desviar o celular aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Se liga aí como ficou, ó. Lá em cima, acabamento de 15 centímetros. 15 não, 20, tá? 20, tá? Ficou uma pontinha lá em cima. Que... Acho que foi o fornalho que eu coloquei, não coloquei no... No squad certinho. Mas ficou bom. Dá pra sumir aquilo ali. Depois eu vou ver isso aí. Cambada, essa porta, ela tem... 2,25 metros, 26 de largura. 2,26 metros de largura, de ponta a ponta. De altura, ela tem 2,40 até o teto. 2,45, tá? 2,45. Só a porta, ela tem 2,36. É, 2,36, coisa assim. Beleza? Cada porta tem 2,36 de altura por 1,15 de largura. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Essa aqui é a que a gente vai utilizar. Aqui, esse puxador aqui foi o mesmo que fica. Uma deles aqui é um caibro. Não sei que bem que madeira é essa. Uma madeira bem legal. Gostei da cor. Aqui eu consegui usar pinos. Invernizado. Mesma coisa do outro lado. Ficou uma porta enorme. Dá até pra sumir. E, ó. Gostei rodinha. 2 rodinhas embutidas. Vai abrir completamente. Vai ter um espaço legal aqui de mais de metro. Pode ser você que tem 1 metro. É. 1 metro. Aqui nós vai ter... Carro de dentro. Ó. A rodinha, ó. A rodinha simples eu coloquei pra essa porta. Mas eu vi o quê? Eu inverti. Botei a rodinha pra ficar no meio da porta. Tá vendo? A rodinha ficou embutida. Fiz a mesma coisa das duas. Pra suportar bem e negar o piso. Trilho padrão. Por dentro não tem nenhum segredo. Aquela porta deslada toda presa. E é isso aí, cambada. Ó. Pra mim ficou ótimo, cara. Não tem... Não ficou melhor do que eu imaginei. Beleza? Olha o tamanho. E aí? Um guarda-roupa. Chegar aqui de cara aqui e pensa que é um guarda-roupa. Mas esse aí é um guarda-roupa, né? Forra do meu crush. Dá pra você sumir aqui. E é duas folhas de compensado. Tá. Teve que utilizar duas folhas de compensado. Essa aqui da minha empresa. Aí não sai. Mas eu coloquei isso aqui pra... Pra dar essa... Esse mais legal aí, ó. Entendeu? Chegar aqui no quadro, você vai ver aquele... Negocão lá, aquela porta-tona. E vai ser isso aí. O que eu fiz é assim, porque ia ficar muito feio. Pra fazer só uma portinha estreitinha. Então... Escolhi fazer isso aí. Pra mim ficou bem satisfatório. Gostei não. Amei. Espero que vocês tenham gostado aí. Acompanhando a gente. E desse jeito que ficou. E em breve a gente vai... Como é que fala aí... Mostrar fazendo o crush, tá? Vou fazer ele todo em... Estilo industrial. Com ferro e madeira, tá? Vou usar madeira de pinos. Que ela... Como o nosso estado aqui é bem frio, então... Vai ficar bem melhor aqui num... Num... Não mostre a mofo. Ou... As placas de compensado de MDF. Mas eu tenho medo do MDF pra não... Ficar do frio e não empenar fácil, né? Mas isso aí... É nóis. Acompanha e fui. Se liga, família. Nesses dois móveisinhos feitos com madeira de pinos. Que é muito procurado pra gente ter uma casa, beleza? Isso aqui é uma fruteira tipo armarinho. Com portinha e dois espacinhos ali pra fruta. Batata, inhame, essas coisinhas, tá vendo? Bem legal, todo de pinos com as portas de MDF. Mas você pode usar pinos também ou compensado, né? E ali tá um móvelzinho pra banheiro. Também feito de pinos. Qualquer tipo de pia vai servir aqui, ó. Tá vendo? Aquelas do pezinho. É só tirar o pezinho e já é. Toda invernizada. Aqui, ó. Toda feita a madeira de pinos. Vou deixar algumas fotinhas dele totalmente branca aí. E ele agora pintado como ficou. Ele tem uma medida legal aí de... Eu faço com 50, 60 por 50. E 30 de profundidade. Puxadores também de madeira. Não põe o fundo pra não deixar queimando de bagulho lá. E fica bem melhor pra parede respirar. A gente prende na parede. Mas também você pode fazer com o pezinho. Mesma coisa aqui, ó. Já essa aqui a gente põe fundo. Eu vou colocar uma pastileirinha ali. Ficou bem legal. Isso aí a gente faz de acordo mais... Usa um padrão. Se você fazer em quantidade. Ou dá a opção do cliente. Fazer sobre encomenda do tamanho que ele precisar. Aí vai variar o valor. Beleza? Faz assim, ó. Vende bastante. Também faz as mesinhas, né? A gente faz ali finos. Com o MDF também. E os pezinhos redondos. Ou esses pezinhos aí, ó. Tipo flecha. Ficou bem legal. E no compensado, a gente tá fazendo esse painel ripado aí, ó. A gente tá com vários projetinhos. Tem bastante MDF aí pra gente fazer... Um outro move aí pra loja. Também tem a porta do meu quarto que já tá aí. O trilho já tá lá em cima. Então, por aqui. Então, se prepara que o ano que vem aí... A gente vai ter bastante conteúdo. Vou tentar gravar o máximo possível aí pra vocês. E a gente tá milhão. Beleza? Então, acompanha. E vem aqui pro canal. Dá aquela fortalecida. Vai ter isso aí, ó. E aí